Um estudo que começou em abril de 2016 para o trabalho de mestrado em sistemas ambientais sustentáveis da Univates. Foram dois anos de pesquisa sobre a vulnerabilidade e risco a inundações e enxurradas na bacia do rio Forqueta. Um projeto que foi pensado em conjunto como professor, como coordenador, que faltava na região. Então não se tinha nada até o momento, nenhum trabalho nesse sentido. Por isso que principalmente surgiu para dar apoio, para conscientizar ou para alertar as pessoas desse fato. A pesquisa foi feita baseada no desastre em Marques de Souza em 2010, quando uma enchente fez grandes estragos no município e também na região. Foram usados ou são atingidos, conforme um mapa de suscetibilidade, 59 setores localizados em 11 municípios diferentes. Então esses foram coletados dados, 16 variáveis de cada setor censitário foram coletados através dos dados do IBGE de 2010. E esses dados foram subdivididos em três grupos, onde nós classificamos em demográficos, sociais e infraestrutura. Com o estudo, o Rodrigo percebeu que as localidades com mais crianças, idosos e menos renda são onde mais predomina a vulnerabilidade social. Em relação à vulnerabilidade final, foi constatado que o município de Fontoura, Xavier, considerando essas 16 variáveis que nós optamos, que nós escolhemos então para fazer a classificação, é a que mais foi considerada vulnerável de acordo com as variáveis. Os centros, os centros aglomerados central de Marques Souza, uma parte aqui de Lajado, onde existe o aglomerado de pessoas, também ficou com uma vulnerabilidade bem alta. O trabalho vem para auxiliar os poderes públicos e a comunidade a evitarem novos desastres como o de 2010. E conseguir, ou pelo menos tentar colocar nas próximas pautas, né, para conseguir fazer um mapa de vulnerabilidade, avisar as pessoas, ou pelo menos para os poderes públicos conseguirem ter algum papel, algum mapa para poder se prevenir, né, porque não tem como evitar os desastres, né, tem como evitar, tem como prevenir as perdas, né. E assim ficou pronto.